Possui alguma ideia ou solução para nossos sistemas? A CINFA apresenta o GENESY, ferramenta desenvolvida para que os servidores da FRN reúnam sugestões de aperfeiçoamento dos sistemas integrados de gestão. Para acessar, basta que o servidor com vínculo ativo na instituição utilize o mesmo login de acesso aos nossos demais sistemas. Ao cadastrar sua ideia, o usuário precisa direcioná-la, inserir um título e escrever a sugestão no campo de descrição. Os usuários também podem pesquisar os temas por palavras-chave e interagir com outras sugestões através de comentários e reações. Assim, de maneira colaborativa, os membros da comunidade selecionarão as melhores propostas. Os pontos serão concedidos ou retirados através de sugestões, comentários e das reações de gostei e não gostei. As sugestões melhor ranqueadas passarão por um moderador que analisará a possibilidade de desenvolvimento. O GENESY já se encontra disponível. Cuide do que é nosso e venha colaborar com a gente na construção de uma UFRN cada vez melhor.